Olá pessoal, eu sou o Caio e hoje vim trazer algumas dicas sobre o visual de um treinamento. O conteúdo visual é um componente muito poderoso na hora de envolver e prender a atenção das pessoas, pois a informação chega mais rapidamente ao cérebro de forma visual. Por isso, em treinamentos, os recursos visuais são essenciais para ajudar na fixação do conteúdo. Para criar um layout de sucesso, escolha sempre imagens com boa qualidade e que representem o assunto abordado. Os elementos visuais, sejam ícones, ilustrações, fotos ou infográficos, devem ser pensados para que o colaborador se identifique, principalmente em conteúdos que representam situações do dia a dia dele. Outra dica é trabalhar padrões visuais, escolhendo imagens e formas de um mesmo estilo, usando cores que se complementam. Isso cria uma sensação de unidade e harmonia no treinamento como um todo. Espero que tenham gostado dessas dicas. Até a próxima!